As tortas saborosas da Luciene são assadas no forno a gás. Ela tem uma fábrica de salgados e também usa direto o fogão. Sem ele não funciona nada, né? O fogão é o forno e não dá para substituir, ele é insubstituível. O gás de cozinha é um dos maiores gastos da fábrica de salgados da Luciene. Ela gasta seis botijões destes menores de 13 quilos e dois dos maiores. Isso dá um total de R$ 1.900 por mês. Para custear tudo isso, ela precisa vender no mínimo 2.500 salgadinhos, o que deve ser ainda maior se o preço deles for reajustado. A gente não quis passar nenhum aumento por enquanto, mas eu já estou repassando para os meus clientes que a gente vai ter um reajuste a partir de janeiro. Essa previsão de reajuste é por conta da mudança do modelo de cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, sobre o preço dos combustíveis. O Sindicato das Distribuidoras de Gás estima que o botijão pode ter até 40% de reajuste dependendo de cada estado. Aqui em Goiás, o acréscimo deve ser de R$ 7. Atualmente, o preço está variando entre R$ 105 e R$ 120. Não é só R$ 7. Daqui sobe em janeiro, daqui você sobe o salário mesmo e sobe o CMS, sobe o CMS da gasolina, do diesel e também da manutenção dos nossos veículos, das nossas motas. O que é o negócio? Se vir R$ 7, nós vamos repassar de R$ 10 a R$ 12, porque o preço é livre. Nós não podemos engolir a conta. Ainda não se sabe quando o reajuste será aplicado. A previsão é que aconteça até o mês de abril. Está todo mundo fechado, os órgãos do governo estão todos fechados. A gente vai saber, principalmente em janeiro, lá para o dia 5, que a gente vai saber se o governo vai passar de uma pancada ou vai passar parcelado. A Luciene diz que para escapar desses possíveis aumentos, vai investir em energia solar. Só dá para adequar o forno, fogão solar. A energia para a industrial ainda não tem. Mas a gente vai tentar adaptar. Porque se for passar todo esse aumento para o nosso consumidor, fica difícil para todo mundo, né? Muito obrigado.